Olá pessoal, o Léo da Infovídeo aqui e dando continuidade aqui na série de limpeza da piscina. Hoje eu vou te mostrar aqui como faz a limpeza das partes pesadas, que é folha, sujeira que fica acumulada no fundo. Então eu vou te mostrar aqui como faz a aspiração da piscina. Para isso a gente vai precisar desse bastão aqui, a mangueira, essa tampa e esse carrinho. Esse carrinho aqui é o que faz a aspiração. Então, se tiver folha, alguma coisa boiando, a gente pode usar essa tela para pegar a parte grande também no fundo, pode usar ela. E se tiver com sujeira agarrada aí na lateral da piscina, a gente pode esfregar com isso aqui. A piscina aqui, até que ela está bem limpa, só está com sujeira no fundo, então eu só vou fazer a aspiração. E para fazer a aspiração, a gente vai precisar então do carrinho de aspiração, do bastão aqui, dessa tampa e da mangueira. Para fazer o encaixe aqui do carrinho no bastão, ele tem esse pino aqui, a gente deixa ele para dentro e faz o encaixe aqui. Com o pino para dentro, para ele entrar dentro do cano, a gente aperta esses dois pininhos, um pininho de cada lado, aperta ele aqui e empurra o bastão. Até fazer o encaixe aqui. Aqui já está feita a montagem. Para fazer o encaixe daquela tampa, eu vou precisar desligar o motor. Como aqui tem aquecedor, primeiro eu aperto aqui e ver se ele desliga. Se ele não desligar, aí eu tenho que pressionar e segurar. Pronto, ele desligou. Agora eu consigo fazer o encaixe da tampa. Na tampa, ela tem três travas aqui e lá dentro no arco, ele também tem essas três travas, tem três pinos lá. Tem um pininho aqui, que ele tem que ficar alinhado com esse furo. Então eu tenho que fazer dessa forma aqui. Não precisa virar e travar aqui, fez o encaixe, ele já está bom. Então eu tenho que encaixar naqueles pinos. Então eu coloco a tampa inclinada também, para ela passar. E alinho esse furo aqui com o pino e faço o encaixe. Essa parte é um pouquinho mais chato mesmo, é um pouquinho difícil alinhar o pino. Mas dá para fazer. Isso aqui você vai pegar o jeito com o tempo. Você pode levantar também o filtro aqui, para ficar mais fácil. Aí eu levantei um pouco aqui e consegui fazer o encaixe. Dá uma pressionada em todos os lados aqui, para garantir que está bem encaixado. Feito o encaixe, agora a gente vai montar aqui o carrinho. Montar a mangueira no carrinho. É só encaixar aqui, bem simples. E tem uma forma correta aqui de colocar a mangueira, para evitar a entrada de ar no motor. Então a gente vai descer o carrinho na água, descer devagar para não levantar a sujeira. E agora ao invés de jogar a mangueira na água, a gente vai afundando ela aos poucos. Eu vou mergulhando a mangueira, que dessa forma ela já vai enchendo de água. Agora com a mangueira aqui quase toda mergulhada, eu vou pegar ela e enfiar nesse furo aqui. Enfiando nesse furo, ela vai aparecer desse lado aqui. Agora é só fazer o encaixe aqui na tampa. Bem simples também. Feito o encaixe, agora eu venho aqui no painel, eu ligo ele. Se caso o motor não ligar, eu aperto de novo. Deixo 10 segundos ligado. Aí eu desligo. Espero um tempinho, que nesse tempo que eu estou esperando agora, ele está tirando o ar. Ele está tirando todo o ar da mangueira. Espero aqui mais alguns segundos. E ligo de novo e posso fazer a aspiração. Nesse botão aqui, eu seleciono o tempo, ele está marcando aqui 69. Eu posso ir apertando aqui para baixo para diminuir o tempo. Ou para cima para aumentar o tempo. Mas esse tempo aqui tanto faz, porque agora a gente vai precisar de alguns minutos aí para fazer a aspiração. Quando eu ligar o motor, apenas essa aqui vai ficar aberta. Essa aqui está escrito cascata, mas na verdade é o retorno. Então eu vou deixar o retorno aberto e todas as outras fechadas. Então com o retorno aberto aqui eu deixo o motor ligado. E agora eu vou fazer a aspiração. A aspiração eu gosto de começar desse lado aqui. Então eu venho com o carrinho, sempre com o movimento mais controlado. Se fizer muito rápido a sujeira sobe. E eu vou passando o carrinho até completar toda a piscina. Eu levo o carrinho para lá e depois trago ele de volta. Eu vou fazendo esse movimento até completar toda a piscina. Sempre com o movimento bem tranquilo. Para evitar que a sujeira suba. Vou fazendo dessa forma aqui. Venho com o carrinho. Até o canto aqui. Chega ele um pouco para o lado. E passa de novo. E faz isso em toda a piscina. Então agora eu terminei de fazer aqui a aspiração do fundo da piscina. Fica algumas coisas boiando aqui na parte de cima. Mas isso aqui é só deixar ligado para filtrar. E ela tira essas sujeiras que ficam boiando. Mas o fundo aqui a gente resolve com a aspiração. Então o fundo agora está limpo. Agora eu vou desligar o motor. Então eu venho aqui no painel. Desligo. Eu apertei aqui e ele continua ligado. Porque o aquecedor está ligado. Então eu vou pressionar e segurar. Agora para desmontar aqui é bem simples. Basta puxar a mangueira aqui para desencaixar. Com uma mão que está difícil. Mas é só puxar aqui e desencaixar. Pronto. Com uma mão você segura a tampa e a outra puxa a mangueira. Esse filtro aqui após fazer a aspiração eu gosto de trocar. Porque acumula muita sujeira nele. Então a gente pode puxar ele inteiro. Mesmo ele estando filtrando bem rápido. Eu gosto de fazer a troca porque tem muita sujeira nele. Então dá para ver ali que tem bastante sujeira nele. Então agora eu coloco um filtro limpo. Para fazer a montagem do filtro basta clicar no link que está aparecendo aqui em cima. Que eu ensino como fazer a montagem do filtro. Agora é só desmontar as coisas e guardar. Para desmontar é bem simples. Para desencaixar o carrinho aqui aperta os dois botões. E puxa isso aqui para trás. Pronto. Desencaixa aqui. É só puxar. Precisa das duas mãos aqui para desencaixar. Então desencaixa e guarda as coisas e está feito. Então esse vídeo aqui foi para ensinar como faz a aspiração da piscina. Os outros vídeos relacionados à manutenção preventiva da piscina. Está aí na descrição do vídeo. Basta clicar aí embaixo. Lembrando que eu não sou especialista na área. Só estou te mostrando aqui como eu faço a manutenção da piscina. Para manter a água sempre cristalina. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!